e aí oi pessoal tudo bem Ricardo Souza para mais um vídeo aí galera tá você que vai chegando agora pessoal gostaria de contar com sua presença aqui no meu canal sempre que a gente tá postando aí tá inscreva-se aí de preferência pessoal aperta o sininho aí tá porque assim o sininho você não recebe as nossas novidades nossas atualizações o canal também cresce né E a gente fica motivando a gente vai estar fazendo as vidas aí para soltar na medida do possível se sabe da minha luta aqui para mim tá porque se fosse só o canal aqui sobre desse canal aqui se eu fizesse portais só aqui aí como eu tenho não só o canal tem o blog da atualização a página que eu tenho tem o grupo e não é fácil né todo dia tem que atualizar tem dias que eu não não consigo né é correria grande aí mas se o ponto com sempre com a presença de vocês aí tá pra gente tá bem e desmistificando muita coisa que acontece de errado aí no youtube e em blogs aí algumas farsas a gente tá desmistificando aí e levando a verdade tá na medida do possível a gente vai fazendo um vídeo daqui e o vídeo da boa e uma hora eu chego lá do objetivo é que é deixar esse canal aqui ele bem 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 visto a itália tem ranqueado para a gente tá fazendo o vídeo pelo menos um vídeo por dia é que o meu intuito é isso aí tá não só é verde orgânico aí é o meu projeto de um sapoé tá vamos lá ouvir um abraço aí pra camila sense tá ela está fazendo um vídeo aí em breve eu tô fazendo um vídeo também dela tá a camila santo também aí fala sobre sementes que foi plantado e nasceram duas plantas não tem um vídeo aí mostrando aí tá é isso aí a a zefinha rapaz a gente tava falando sobre as pitaia que a gente teve plantando aí que eu fiz o vídeo tá com os dois meses atrás antes de eu viajar por sete eu fiz uns vídeos aí deixei postado passei mais ou menos 15 dias sem postar nada e eu vou fazer um vídeo aí eu tô postando talvez hoje ou amanhã tô postando aí mostrando o resultado dos hospitais e o resultado né porque não deu certo não tá bom esse vídeo aqui é o que José Cícero pergunta aqui tá sobre a semente rapaz da aroeira tá eu tive fazendo os vídeos aí sobre falando sobre a aroeira não como plantar né mas assim o benefício dela é os benefícios dela na medicina natural e falei também sobre ela na culinária né onde eu acordava você tá isso aqui é um tempero novo que eu falei né no vídeo que ele é muito caro ele é muito 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 bem conceituado lá fora tá aqui a galera começou a dar valor há um tempo pra cá tá mas lá fora um quilo disso aqui tá custando aí até 800 reais pode pesquisar na internet pra vocês verem aí países europeus aí bastante caro tá muita gente aqui passa por debaixo do pé não sabe que isso aqui é um tempero tá isso aqui uma porçãozinha de nada dessa aqui ó uma porçãozinha pode ir no mercadinho no supermercado e ver na internet é caro uma porçãozinha dessa aqui é três reais uma porçãozinha de nada um vidrozinho assim uma embalagem desse tamanho aqui é 15 20 reais tá bom o gesto está falando porque ele ele viu um vídeo meu aí e ele quer cultivar rapaz eu mostrei pra ele tem uma coisa que é bem produtivo você ganha bastante dinheiro com isso aqui tá apesar que só põe ele só bota uma vez por ano o aroeira ela geralmente ela começa a falar no mês de maio e abril já começa a começar as primeiras sementes tá aí ela pode é só quatro meses durante o ano é abril maio junho e julho até o final do mês de julho tá você é você vai estar colhendo aí a sua arroeira o nome científico dessa planta esquinos perebitfolios é um nomezinho meio complicado zinho mas dá pra gente tá lendo aí né e no primeiro vídeo que eu fiz eu indiquei você tá plantando ele tá por estaquia estaquia dela é fácil de pegar não é difícil tá pelos testes que eu fiz aí tá apesar que isso aqui não foi feito por estaquia é um enxerto eu tô fazendo um enxerto aí para testar um dia já que tá enxertado e esse outro menorzinho aqui tá que eu fiz um mini enxerto aí são testes que eu faço igualmente aqui na essas que se estudou com novos aí que eu tô testando umas estaquias aí tá e o enraizador feito com batata doce só tem o aiba aqui tá o aiba que eu comprei pela internet e o forte mas aí eu tô testando o meu aqui tá também e preparar até o curso né mas que esses dois aqui são muito bons o forte realizador e o eb ou por bem eu estava falando, o aroeira, eu fiz no vídeo lá, você plantando ela por sementes e por estaquia. A estaquia, como eu falei, é fácil de pegar, tá? Agora que você não deve pegar esses galhos que ficam mais em cima da copa, tá? De preferência quando você for plantar ela por estaquia, veja bem, é muito fácil de pegar. As que estão próximas da raiz, tá? Quanto mais baixa, o melhor. De preferência, na raiz mesmo. Caso você não tenha, você pega ele diretamente embaixo do caule aqui, nasce pequenas mudinhas aqui, tá? Galhos, aqui você puxa um galhozinho daquele, não precisa de cascar, nada. Você puxa nele aquele, já sai com uma flepa de madeira aqui, assim. Do jeito que tá, você só pode esgalhar ele, não planta ele com galho nenhum, tá? Não deixa folhagem nenhuma, planta ele nu, apenas só o tronco mesmo, linha areia. E agora você vai pegar facinho, tá? Põe um enraizadorzinho aí, pra dar um reforço, pra ele começar a enraizar, pra ele não vir a murchar, tá? A secar. Bom, as sementes, no primeiro vídeo eu indiquei, você tá plantando ele, ele seco, você chegar lá no pé, colher, tá? Ele, e você tá plantando ele, pôr no sol, uma semana, quando tiver sequinho, assim, na forma que tá aqui, você plantar. Bom, pessoal, hoje, tempos passaram, dois anos se passaram, e devido aos meus testes, eu tô sempre plantando no aroeiro, como vocês sabem, tá? Tem algumas murinhas aqui, tem essa aqui. Pra se plantar, hoje eu indico que você tá plantando ela madura, tá, José Cícero? Aí, você tá plantando ele maduro, a semente madura. Assim que ela fica vermelhando o pé, tá? Ela atingiu essa coloração vermelha aqui, você vai fazer o seguinte, você vai coletar a semente, tá? Ela pega facinho, se você semear aqui por cima da terra, só por cima aqui, no caso aqui, ó, eu joguei muitas sementes aqui, mas muitas mesmo, tá vendo não? São sementes aqui, ó, bastante que eu joguei aqui, ó, elas ficaram escuras, devido, porque elas entraram em contato com a terra, né? Tem aí escureceram já, tá vendo não? Aí eu joguei bastante, nasceu muitos aqui, mas muito mesmo. Eu tive arrancando aí alguns, jogando fora, porque eles nasceram fraquinhos, tá? Esses que ficaram aqui mais fixos, os dois aqui eu deixei, tem outros e outro aqui, tem como eu mostrei, tem mais lá no quintal, que eu sempre planto aí, vou dar uma paradinha no plantio, porque já tem bastante lá no ciclo, tem uns 25, tem mais na casa da minha mãe, já tem esses aqui. Mas, você tá plantando aí, como eu falei, né? Só semear em cima da terra. Mas pra ter uma garantia mais certa, pra dar um resultado maior, você faz uma listrinha aqui, não precisa muita coisa não, tá? Faz uma pequena lista aqui na terra, tá? E só é semear, facinho, você tá colocando aí na lista aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Colocando. Eu não vou mexer muito aqui nessa cimeteirazinha aqui, porque ela tá cheia de semente de romano que eu plantei ontem, tá? Mas é fácil, você colocou aqui, ó, só cubri pra ela não ficar nua, tá? Se você quiser quebrar a sementezinha, quebra. Se não quiser, é só procurar pra ela não ficar nua, tá? É fácil, fácil. Eu não tenho dor de cabeça. Essa aqui, essa aqui, ela cresce rápido, pessoal. Essa mudinha aqui, por exemplo, ela tem dois meses, ó, também que tá. Ela tá maior, porque eu cortei e fiz um enxertozinho dela aqui, tá vendo? Esse outro aqui é de um pé adulto já, de uma planta adulta. Então, eu fiz um enxerto aqui e aqui, pra ver se dá certo aí. Eu não vi enxerto de arueira ainda não, tá? Eu acho que não dá muito certo não, mas eu tô testando aí, de repente, né? A gente pode tá conseguindo, né? Algumas pessoas aí me pediram sementes, aí eu fui doações, tá? Tenho poucas agora, porque eu doei muito, mas muito, eu tenho mais ou menos quase um quilo. E saí doando, saí dando de presente às pessoas aí. Outras me pedem folha, no caso aqui, eu colhei aqui de um pé adulto, ó, folhagem aí, tá? Eu ponho pra secar e faço doações pra ter pras pessoas que não tem acesso, não tem essa planta. Que ela seca, você tá botando aí pra infecções, a dor de dente, pra fazer chá, banho, etc, muita coisa. Bom, é fácil de pegar, é fácil de cultivar, cresce bastante rápido, tá? Se você tá plantando até no seu quintal aí, é uma planta bonita, é essa, tá dentro de um vaso também, ela se dá muito bem. Você cortou ela aqui, cortou a copa dela aqui, ela não vai desgalhar muito, tá? Eu quero, desde já, agradecer a todos aí, pessoal. Muito obrigado a todos, dá aquela força aí pro canal crescer, tá? Pra gente tá motivando a gente, pra gente tá fazendo mais vídeos aí, tá? Porque se não, aí fica disso mesmo aqui, a gente tem que tá dando uma parada, porque a correria é grande, né? Um abraço aí pra o José Cícero, tá? Tá respondida a pergunta dele. Um abraço a todos, tá? Um forte abraço mesmo e até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de deixar aquele joinha aí não pra gente não, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.